Olá, você que vai enfrentar o concurso público para Polícia Federal nos cargos de agente e escrivão, eu tenho um recado muito importante. Para você que não me conhece, eu sou Roberto Sasaki, eu sou professor de contabilidade há mais de 30 anos, principalmente para grandes concursos públicos. Olha só, a disciplina contabilidade, dá para desprezá-la neste concurso? Jamais, porque serão pelo menos 24 questões para a gente, que equivale a 20% da prova. Se você observar aí, não há como fechar essa matemática sem contabilidade. Por isso, o meu recado aqui é muito importante. Olha só, nessas alturas que saiu o edital, eu recebi convites de todos os estados, cursinhos de todos os estados do país. E fui sincero, recusei todas as propostas das melhores que sejam. Por quê? Porque eu trabalho com coerência, trabalho com realidade de concurso público. Então, quero que você preste bastante atenção. Primeiro, quem nunca estudou contabilidade tem chance para esse concurso? Tem, desde que tenha estudado as matérias básicas de direito, língua portuguesa, essas coisas. Agora, querer estudar tudo, tudo, tudo agora nesse instante de tempo, realmente não dá. Agora, você que já vem estudando e foi surpreendido, você sim, tem como estudar contabilidade do zero agora. E a nossa proposta é ótima para isso. Mas eu quero te conscientizar dessa realidade. Veja, vai fazer o curso de contabilidade? Bom, primeiro, muita gente pergunta, nunca estudei contabilidade. Contabilidade tem a ver com matemática? De jeito nenhum, nada a ver com matemática. Se você sabe somar e subtrair, já é muito para contabilidade. Eu posso dizer que 90% de contabilidade, pelo menos, é direito. Aplicação de legislação. Tá ok? Para sua tranquilidade, porque o concurso já vem estudando direito há muito tempo. Portanto, vai ter muita facilidade em aprender contabilidade, se estudar certo. Olha só. Hoje, você vai encontrar cursos presenciais e cursos online. Vamos usar um pouquinho da matemática. Veja, eu estou gravando esse vídeo num domingo, dia 24 de junho. Para a data da prova, dia 19 de agosto, nós temos 56 dias. Foi por isso que eu recusei de dar aula nos cursos presenciais. Então, veja, menos de 60 dias para um programa como esse. E você vai ver que o que eu gravei, levei 37 dias. Eu vou esclarecer esse direito. Então, menos de 60 dias. Não há tempo, hábito. Então, curso presencial, pode esquecer. Nenhum curso presencial de contabilidade do país, eu garanto. Por mais que o professor se esforce, nem de longe ele vai conseguir dar o conteúdo que você precisa. Por isso, eu quero ser bem enfático nesse sentido. Por quê? Porque você vai ter que pegar o trânsito, fazer o curso, e nessa intensidade toda, com tantas outras disciplinas, seu rendimento vai cair, você vai ter sonolência, e o professor não vai repetir. O tempo é curtíssimo. Imagine, 56 dias para estudar contabilidade com tantas outras disciplinas. Tá ok? Então, tá fora de cogitação qualquer curso presencial, assim como o Roberto negou da aula de contabilidade presencial para esse concurso. Agora, e curso online? Aí depende. A pergunta é, esse curso já está gravado? Não? Então, não há chance de gravar daqui por diante. O tempo é curtíssimo. Só se for dar um curso muito superficial, e um concurso desse, não basta ser um curso superficial. Deixo isso bem claro para você. Para você não ser enganado. Tá ok? Agora, o nosso curso, sim, está gravado. Por quê? Porque quem me conhece sabe muito bem que eu tenho praticamente uma enciclopédia de contabilidade gravada. Tudo que você imaginar de contabilidade, eu tenho ele já gravado. Por isso, é que eu pude vir aqui e te apresentar a nossa proposta. Veja, primeiro, quais são as vantagens de se fazer um curso online? Primeiro, você vai poder assistir mais de uma vez. Agora, cuidado. Quando você se apresenta para fazer um curso presencial, a vantagem maior é que você se obriga a estudar, porque você tem que estar lá, senão perde a aula, não é assim? Agora, no curso online, é o ponto que você tem que tomar cuidado. Tem que ter um planejamento, colocar no papel primeiro o seu projeto de estudo, para realmente assistir. E mais, assistir mais de uma vez, essa é a grande vantagem. E poder fazer os exercícios de fixação. Poder fazer os exercícios de fixação, que é muito importante. Além disso, resolver questões. Se você não passou por essas etapas, você não está se preparando em uma disciplina tão complexa como essa, que é a contabilidade. Certo? Olha só. Acompanhe essa explicação mais apropriada. Qual a diferença da disciplina da contabilidade com outras disciplinas? Por exemplo, você está fazendo língua portuguesa. Dá para estudar de forma pontual as matérias de língua portuguesa? Então, disciplina, língua portuguesa. Matéria são os conteúdos. Não é isso? Tá bom. E aí, dá para você estudar só crase? Dá. Dá para você estudar só pontuação? Dá. Dá para estudar só os pronomes? Dá. Você está estudando, por exemplo, matemática financeira? Dá para estudar só juros simples? Dá. Dá para estudar só juros compostos? Dá. Dá para estudar só desconto por dentro? Dá. Dá para estudar só desconto por fora? Dá. Agora, contabilidade, e desde pequenininho, eu sempre digo que contabilidade, contabilidade é tudo ou nada. Ou você aprendeu os conceitos e sua aplicação técnica do zero até o levantamento de um balanço, ou de nada adianta estudar contabilidade. É isso que eu quero te esclarecer. E aí, então, a questão é o seguinte. Preciso saber qual é o seu perfil. Você vai se encaixar num desses dois. Você pode ser iniciante ou você pode ser uma pessoa que já estudou contabilidade e domina a chamada contabilidade básica. Porque a orientação é diferente. Para a pessoa que já domina a contabilidade básica, ele pode ser pontual, estudar o que ele quiser do programa apresentado aqui. Certo? Ele pode ir direto para o curso de exercício e já começar a resolver as questões do CESP que ele vai conseguir acompanhar. Agora, se você é iniciante, por favor, siga a esta orientação. Então, veja, eu coloquei a primeira orientação e a segunda orientação, está vendo? Que é na sequência, um atrás do outro. Por quê? Veja, a nossa proposta de curso é isso aqui. Eu tenho um curso famoso chamado Contabilidade Geral Básica e Contabilidade Geral Avançada. Para atender a todo esse conteúdo, se for falar de uma forma aberta, teria que ser toda a Contabilidade Geral Básica e toda a Contabilidade Geral Avançada com nove volumes. Isso é impossível no tempo que você tem aqui. Então, poderia eu simplesmente falar, olha pessoal, jogue aí nesse curso a CGB e a CGA e bota o pessoal para fazer o curso. Eu ia fazer você perder muito tempo estudando assuntos que poderiam cair e poderiam não cair. Então, o que vale nessa hora é a experiência do professor. O professor vai ter que ter, como eu estou fazendo, uma bola de cristal do que é que pode cair de um conteúdo como esse. Então, como eu posso otimizar o tempo do meu aluno para esse concurso? Então, eu coloquei a Contabilidade Geral Básica, mais um curso de Contabilidade em exercícios questões do CESP. Questões bem recentes do CESP. Esse é o nosso curso, essa é a nossa proposta. Aí você diz, mas e a Contabilidade Geral Avançada que você falou que cai? Não vai colocar aqui o curso? Não, para não fazer você estudar um conteúdo que geralmente eu coloco meus alunos para estudar em um ano. Quatro horas por dia. Não dá. Então, para que sejamos objetivos, agora a Contabilidade Geral Básica, se você é iniciante, tem que fazê-lo todo. Se você não é iniciante, só vê o assunto que lhe interessa. Está certo? Essa é a questão. Só fechando esse raciocínio aqui, o nosso curso, olha, Contabilidade Geral Básica, foi ofertado o curso onde eu explico toda a teoria, os exemplos, os exercícios, eu corrijo todos lá. E você tem a oportunidade de baixar o exercício em PDF, que você tem que imprimir esse exercício. Está ok? Para que, quando eu falar, olha, acabei de explicar a teoria, acabei de ensinar como é que se aplica aquela teoria pelo exemplo, quero que você suspenda o vídeo e faça o exercício. Aí você tem que ter isso impresso lá para fazer o exercício. Está ok? Aí você diz, mas não vai ser entregue um material impresso? Não. Por quê? Porque não tem tempo hábil mandar pelos correios, porque nessas alturas, nós estamos tendo problema de greve dos correios, etc. Não dá tempo. Então vamos ser realistas. Você vai receber toda a teoria na forma de aula mesmo. Assista a aula que você vai aprender tudo lá. E vai fazer o exercício. Certo aí? Inclusive questões de provas. E aí, depois desta parte aqui, essa parte é isso aqui, olha. Iniciante, CGB. São cinco capítulos. Capítulo 1, 2 e 3. Aqui você aprende a técnica contábil. Não pode furar nada. Assistir a primeira aula, depois a segunda, depois a terceira, sem pular. E fazer todos os exercícios. E aí você aprendeu aquilo que nós chamamos de tudo ou nada. Do zero ao balanço. Certo aí? E a demonstração do resultado do exercício, que são as duas demonstrações contábeis mais importantes. Então você aprendeu a técnica. E como agora eu vou entrar no universo jurídico da contabilidade? Então, temos o capítulo 4, onde eu entro lá no direito empresarial e vou te explicar o que é uma sociedade limitada, o que é uma sociedade anônima, uma sociedade anônima de capital aberto, capital fechado, bolsa de valores, inscrição estadual, inscrição municipal, inscrição federal, o que é uma EIREL, empresa individual de responsabilidade limitada, uma sociedade uniprofissional de advocacia. Enfim, você tem que conhecer a empresa do campo de vista jurídico. O que você vai fazer? Porque essa parte da prova é a contabilidade das empresas. E aí no capítulo 5 deste curso, aí eu vou entrar na segunda metade do curso, que é a parte intermediária. Porque esse curso todo, chamado Contabilidade Geral Básica, compreende há três anos de ciência contábil. Você tem uma ideia? É um curso riquíssimo. que eu dei essa parte toda aqui em 28 aulas de 5 horas, dia. Isso foi editado, ficou enxuto. Essa parte aqui está dando 41 horas para você. Só essa parte. Pronto. Com isso, eu te preparei a adentrar na parte avançada do curso. Porque a parte que cai na prova é essa parte avançada. E aí eu tinha aquela alternativa de fazer com que você faça esse meu curso longo de contabilidade geral avançada, mais de mil páginas, com nove volumes, que não dá tempo. Não. Eu tenho um curso chamado Contabilidade em Exercícios e Questões do CESP. São 170 questões. Agora você vai perceber que isso aqui é um curso. Cada assunto, eu dou uma aula primeiro e depois respondo a questão. Certo aí? Então, se você tem esse conhecimento, agora você pode estudar assuntos pontuais. Por exemplo, ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, depreciação, juros sobre capital próprio, participações de terceiro no lucro, dividendos, reservas. Você vai encontrar todo esse tipo de questão onde eu vou explicar, dando aula sobre o assunto e já resolvendo a questão de prova. Então, você já está trabalhando em cima daquilo que é filé da prova. Então, essa é a segunda parte onde eu dou nove aulas. Somando, 28 mais 9, são 37 aulas de 5 horas que foram gravadas que já estão todas disponíveis para você. Editado. Que você compre esse curso e já comece a assistir imediatamente. Não tem que estar naquela questão será que o professor vai dar o conteúdo todo ou não vai. Está ok? E vamos ser honestos. Veja, aqui nesse curso foi colocado a contabilidade geral para esses dois cargos, exceto o último item, porque o último item é assunto da contabilidade pública. Certo aí? Então, se você observar lá no nosso programa, está lá dizendo essa parte do programa está aqui, essa parte do programa está aqui, um item ficou de fora das minhas aulas, porque aqui não envolve contabilidade pública, aqui é contabilidade privada. Certo aí? Muito bem. E agora, se a pessoa já tem conhecimento básico da contabilidade, se quiser, já pode ir direto para aquelas questões do SESP e estudar de forma pontual os assuntos. Certo? Então, eu acho que com esse esclarecimento, você agora sim pode decidir por fazer um curso de contabilidade com possibilidade. Porque uma coisa é você estar no escuro, será que faço ou não faço? Se eu faço, vou estar fazendo o curso certo ou não estou? Neste sim. se você está disposto a ser aprovado e classificado para agente e escrivão, você está no curso de contabilidade certo, porque não dá tempo para outras alternativas. Entendido? Fique com Deus, sucesso na prova e espero que você realmente tome posse. Até lá!